Tô esperando vir algum bobo aqui tirar o carro e roubar lá, acho que esse cara aí vai pegar, hein? Vai, tira o carro aí, vai mudando. Valeu aí! Vambora! Ó, o rapaz vai tirar uma moto aqui, hein, povo? Ó, um carro mió, eu acho. Curti muito esse carro aqui não, dá pra quebrar o gaio. Mas se eu pegar um mió, mió ainda. Opa! O cara não viu. Viu, viu? Vou voltar pra esse aqui mesmo, senão vai dar problema ainda que a minha vida tá só um tiquinho. A hora que eu tomar um murrinho eu morro. Aô, gatinha! Ai, não é tutela. Pra deixar, velho. Ih, é galo, olha lá, entra aí, entra aí no carro aí. Entra do carro aí. Desce do carro. Bora, Kinder Ovo, entra aí, vai. Desce do carro, maricona. Tá bobo que eu vou descer do carro pra vocês facarem eu. Desce do carro, maricona. Toma! Boa, cara, é isso aí, cara. Caceta ela, cara. Vai matar, vai matar. Vai, cara. Dá um cacete nessa mulher aí, cara. Você caiu aí, vai. Eu vou bater não, vou bater não. Ih, cara, acorda aí, cara. Vai educar, maluco. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, deixa essa mulher aí. Fica ligeiro aí, viu, galo? Chamando a DM aí. Ah, então tá fácil, mas... Toma aí, ó. Vambora, cara. Qual que é teu nome aí, cara? É eu, pé de pato. Pé de pato? Então eu quero ver, então. Quero ver se é doido. Pai de briga aí. Pai de briga aí, rapazão. Parou, parou. Dá um cacete, né, pé de gato? No cabelo azul? Parou, parou, parou. Ó. Não, não é nem esse não. É no outro. Aí entra no carro aí, vambora. Vambora, o carro tá fumaçando já. Lá vem ela, ó. Ó ela aí de novo. Lá vem ela. Ah, diabo, véi. Praga ruim. Pega o meu, que o meu não tá pifando não, hein. Cadê teu carro? Tá bem ali, ó. Onde eu te parei ali, ó. Aqui? É, lá, lá, lá. Tá lá. Acabou de morrer, ó. Morreu. Vambora, vambora. Esse cara é doido. Eu tô com pressão que o cara vai fazer merda. Bora, cara. Bora que eu tô com pouca vida. Vambora aí. Olha, olha aí, rei, cara. Nossa, que pior. Vai, antirrp, vai. Não, antirrp, não. Ô, cara, foi sem querer, cara. Foi sem querer, cara. Quem foi pra cima de mim? Não, você que tá na rua, doido. Ué, mas você foi pra cima de mim do nada? Sai da rua, preso. Enche aqueles ali. Ladrão, ladrão, ladrão. Ladrão? Pega ele na pau. Pega ele na pau, cara. Vai, cara. Ladrão, cara. Vambora, maluco. Taca a feixeira dele lá, chureira ele. Pega, 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 pega. Vai com ele, cara. Atropelou. Vem, cara. Atropelou. Vem, pega a faca dele. Mata o ladrão. Mata o ladrão. Pega o ladrão. Peguei. Pega aí, cara. 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 Pega aí, maluco. Pega, maluco. Pega esse ladrão. Pega o ladrão. Pega o porno. Você prendeu e roubar os outros, viu? Não roubei ninguém, mano. É mentira, é mentira. Não roubei ninguém. Mentira dele. Ele tá mentindo? Mentira, mentira. Então vamos pegar ele, ela. Cadê ela? Pior que eu tô com pouca vida, cara. Você também não fala, hein? Você também é frouxo, cara. Vou te levar. Bora levar esse cara aqui, então. Vou pra tratar e eu pego e já dou um tratamento pra mim, um curamento. Caramba. Oh, oh, oh. Oh, cara. Aí, cara. Pega o tratamento. Oh, médico. Olha que desgramado, cara. Que bom, cara. Não, mas ele vai morrer. Eu não consigo pegar ele nem meu amigo, wei. Vê se você dá essa força pra nós, cara. Dá essa força pra nós aí na humildade. Aí, ó. Que que eu não tinha, rapaziada? Oh, você consegue pegar o cara? Eu não consigo, wei. Pega o amigo nosso aí no colo. Vê se eu tenta pegar ele aqui, ó. Aí, mano. Me ajuda aí, mano. Aí, ajuda o cara aí. Ah, mas tá mesmo? Tudo é lerdo? Bora, maluco. Vai, vai, vai. Vai embora, maluco. Valeu, rapaziada. O mundo é tudo certo, cara. Esse carro aqui também tá bom. Vai pegar uma unha, velho. Mas vamos embora, hein, cara. Vada. Esconde o carro, cara. Faz o seguinte, ó. Aí, tá bom. Também quem vai querer roubar um trem desse aí? Vamos embora, lá. Oh, médico. Vai lá dentro, lá, mas. Vai lá dentro, pá. Ah, vai cagar, então. Dá pra fazer um tratamento rápido aqui, que eu tenho reunião agora. Engolir um ovo, meu filho. Oh, cara, você não me zoa não, cara. Eu tinha que pegar a pau lá fora. Por que você tá com a boca aí? Mamada, mulher doceita. Mamada, mulher doceita na minha boca. Ô, médico, dá pra fazer isso aí. Se pra acaso não melhorar, aí você me avisa, tá bom? Que gatinha. Tá que gatinha. Oi, isso aí, eu não sou eu. O peinho é um tratamento de graça. Vamos embora. Ah, cara, ela é lerda aí. Ela foi pro tratamento pra mulher, pegou de mim. Ainda deu pra eu pagar ainda. Paguei o caramba, ganhei de graça. Pra que eles entenderem, eu tenho que deitar na maca e a mulher dar o tratamento. Eu tava do lado, o tratamento pegou de mim e eu não paguei. Vamos embora. Hoje a gente tá ligeiro, hein? Roubando os outros. É, da última vez a gente tá só perdendo as coisas. Eu já encontrei essa aqui, não já? Eu lembro doceito, hein? Ah, já pensei em três vídeos doceito. Ah, eu lembro. Ah, foi mal, cara. Foi mal ainda. Quer ajuda aí, patrão? Quer ajuda aí, cara? Não, cara. O que é isso? Foi mal, eu frango. Ih, ADM, vamos embora. Porra, cara. Alguém quer, monta aí a carona? Ah, não, mano. Por que você fez isso, cara? O carro tá sem freio aí. Não, gente. Foi mal, foi mal, gatinho. Foi mal. Ah, ela vai dar a licença de moral, cara. Quer carona aí, gatinho? Quer carona, não dá. Monta aí no carro aí. Oh, oh. Para aí, eu te chapuleto, hein? Olha o VD, meu filho da mãe. Não pode xingar, não, viu? Vamos conversar. Toma. O que é isso, cara? Não, não, não. O que é isso, cadê? Não, não, não. O que é isso, cadê? Ih, vamos mudar. Oh, cara, eu tô uma missão de você. Desce do carro e pega a mulher no colo e sequestra ela, tá? Tá, tá, tá. Eita! Deixa o barra carregar, já não encontrou o C aí. O que é isso do carro? Vem cá, então, se não é um filho. Foi eu que supelei. Não foi meu amigo, não. Deixa o cara aí, ó. Vem, vem, vem. Desce do carro, desce do carro. Para com isso, meu Deus do caro. PDM. Para de bagunça aí. Não, não, não. Vem, quer atrapelar com o carro. Quer atrapelar com o carro. Atrapela com o carro. Isso, boa. Ah, ele tá me desaguentando. Caralho, que caralho. Mataram eu, cara. Vou te levar no hospital, calma aí. Pera aí, meu amigo ali, ó. Quem que matou eu? Epa, solta ele aí. Vai, ele é de boa. Não me grita não, não me grita não. Epa, desculpa. Vai, cara. Leva aí, eu lá do hospital, vai. Bora logo no hospital. Bagunça, cara. Chuta o matoqueiro aí, ó. Ô, pai, parou, pai. Parou, parou. Aí, polícia. Parou, pai. Esse cara aí, polícia. Esse cara aí, polícia. Foi esse cara aí, ó. É, o cara tá vindo armado aqui e atirando nos outros que acabou de chegar, tá bom? Esse cara de frito aí. Esse cara aqui, Bojapito também. Chuta o matoqueiro e pega de atura, cara. Vai, cara, vai, cara. Lendar, vai. Deixa eu ver se tá perto. Já sabe quem é, né? Pode pegar ele aqui, ó. Não fui eu, não. Toma. Essa aqui é a vinheta. Cara, trabalhar isso. Aí, ó. Valeu nada. Vai, cara, vai, cara. Vamos. Nossa, cara, cique-zaque. Joga o médico aqui, aí ela vem aqui. Aí, cara, gostei de ver, cara. Rombou a polícia. Vamos lá no hospital, tô com uma ideia. Ih, trancou essa calanha. Tá trancada? Trancou. Ah, cara. Sou o moleque que trabalha na pizzaria. É? Quanto tá o teu lambinho? É? Quanto tá o lambinho? Tem por um milhão, tá? Dois, mas calma. O cara é gente boa, rapaziada. Porque uma vez eu troquei ideia com ele, encontrei ele por acaso no RP, inclusive. Nem marquei de achar ele. Ele disse que trabalha na pizzaria, não sei o quê. Aí, tipo, trocamos ideias, vamos pra caralho. Agora, cara, é gente boa, encontrei ele por acaso aqui. Esse aqui que eu já te atento. É uma amiga aqui. Nossa, trata eu aqui, ó. Não, não, você fica aí quietinho. Você não fala, você tá morto. Trata eu aqui, cuida da tua vida aí, ó. Não, 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 você tá morto aí, fica quieto aí. Ah, vai ao preço. Esse cara, ele é safado com a cara. Você fica batendo em quem acabou de aparecer. Você não tem o que fazer, não. Eu não tenho o que fazer, meu irmão. Cuida da tua vida. Calma aí, gente, calma aí. Essa mulher, tipo, essa aí sabe ser médica. Não é igual certas pessoas aí que... Eu não sou médica. Eu tô sozinha, gente. Por isso que eu tô falando pra não fazer muita bagunça aqui. Porque eu fico desesperada. Eu não consigo atender... Deixa a mulher me cortar o trabalho dela. Todo mundo com falatório aqui. Não, não, fica quieto aí, ó. Ah, vai lavar teu cacatório lá. Aí, ó. Dá pra dar um tratamento, gatinho? Quem estiver precisando de tratamento, é só deitar na máquina e me esperar que eu... Ah, vai ser roda, mano. Esse trabalho aqui no hospital tá péssimo. Isso aqui só pode ser a sua, mesmo. O Guilherme quer falar ainda. Ó, o Flamenguista, fica quieto aí. Não, porra, ele já tá recebendo tratamento. Não, Flamenguista, eu tô... Calma aí, gente, calma aí. Ah, vai cagar no maco. Vai cagar dentro do buraco. Você nunca cagou no maco aí, ô, cabecete a pita. Vai fechar a porteira, olha lá o forno preto. Não é tua mãe que não passa nem na porta. É, boa noite. Cara, é uma bataca. Obrigado. Ah, fica quieto, eu mandei a pita. Ah, o tacuara achado. Vambora, parceiro. Cadê o meu parceiro? Vambora. Só tem fresco nisso aqui. O que que é esse cara aí? O que que tá acontecendo aqui? Vambora, vambora. Achou essa bicicleta onde? E aí, não, no meio do nada aí. Vambora, então. Se segura aí, cara. Aqui é boi de um alé. Ah, tchá, tchá, tchá. Vamos ter que arrastar um carro agora, hein, cara. A gente tem que ir lá na garagem lá e pegar um. Ó, dá uma carona aí, ô, parceirão. Dá uma carona aí. Bora. Valeu, cara. Esse cara aí, vamos dar até um dinheiro pra ele só de tomar ozinho que ele tá. Aí. Ô, Tupato. Que seu carona. Chega aí, eu tô com uma ideia top, nós três fazer aqui. Chega aí. Vem cá também, ô. Bora roubar uns carros aí? Bora. Bora, ixi. Olha o tanto de formiga que volta. Querendo roubar o doce. Vai roubar? Alguém falou alguma coisa? Atordoado. Ninguém vai roubar essa porcarinha, essa moto, não. Essa moto velha aí. Assim, é porque eu tenho um presentinho, tá ligado, pra quem rouba? Ó, ó, que garoto malvado, gente. Quem quer que vai dar o presente? Eu vou dar um beijinho bem gostoso, tá ligado, Natasha? Ah, bom, achei que você já tava ameaçando, gente. Um beijinho gostoso de vocês querem ir no chão, entendeu? Ó, ameaçando. Vamos atrás dele, cara. Cuidado que vai puxar a arma aí, ó. Pega aí, galera. Pega aí, galera. Vai correr pra pra praça, não vai entrar pra dar facada. Ah, aí, eu tô pra pra praça. Tá com medo? Tá com medo aí? Tá com medo aí, ó, frango. Vai, ô, seu linguiça. Tá com medinho? É, chuchau você aqui, agora você vai ver. Frango, é, vai chuchau você aqui, frango. Galinha de macumba. Ah, boca. Pega aí no corpo. Porra. Cadê ele? Eu invasou, invasou. Bora lá de novo, lá na garagem. Bora. Arrumei uns caras que não gostam de arrepia aqui também. E esse aqui, quem quer que eu sei, cara? Quê? Qual que é teu nome? É, quer roubar carro junto com nós? Ai, Deus, que isso? Vocês vão tudo roubar carro. É. Eu quero, eu quero. Bora, bora, bora. Vamos embora, tá? Bora, bora, bora. Vamos cantar os outros muros, então. Aqui não dá. Vamos achar um lugar que dá. Aonde dá pra pegar busão aqui? Pegar busão? Mano, é lá. Na central. Vamos lá, vula. Vamos lá, então. Olha a penca, velho, que eu consegui juntar. Aí, ó. Aí, ó. Aí, aí, aí. Ô, bai. Ô, cara. Vamos dar um rolê aí com o busão. Ô, cara. Dá uma carona aí, cara. Leva nós lá pra pegar o busão. Sobe, vai. Sobe, 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 sobe. Aí, ó. Aí, valeu, cara. Esse cara é retboa. Esse cara é baiano. Certeza. Aêêêêêêêêêêê. Ó, fora. Ó, a parada é a seguinte. Eu vou passar a missão pra vocês, hein? Aqui é a gangue. Cadê o da roça? Cadê o da roça? Ele não tá aqui? Ó lá, lá atrás, lá. Ih, tá morto. Pega ele aí, alguém aí. Ô, da roça, mataram você, ó, pai? Pega o que eu vou pegar ele. Aí, vão levar o da roça. Vamos embora. Eu não vou levar ele pro hospital agora, não. Ele vai assistir a bagunça. Ó, a parada é a seguinte. Aqui é a gangue do espancamento, viu? É isso aí. A hora que eu descer e fazer assim, ó. Parar e fazer assim, ó. É pra descer e dar o cacete. Vambora. Bora. Aí, vamos dar um trato nesse cara aí? Bora. Vai, desce aí e dá o cacete nele. Vai, não dá tempo de correr, não. Cacete mesmo, vamos, vamos. É aquele de azul forgado ainda. Vai, pega ele. Boa, maluco. Boa, mais um, desce você também aí, ó, cara. Dá o cacete nele. Aí, maluco. Vambora, vambora. Morreu, é frouxo. Ó, cara, você não xinga a gente, tá? Pô, ele só ficou dentro do ônibus, ele é frouxo, não vai passar ele. Aí, mais um, vamos dar um trato nele. Pra eu passar, parar na frente, você escata ele. Vai, Ju, pega ele, galera, vai. Vambora, que esse cara vai vir agora. Vambora. Você demora muito, tá louco? Eu vou derrubar ele pra vocês. Quer carona aí, Ana Rosa? Bora, galera, pega ele, fechei ele pra vocês, vai. Boa, maluco. Lincha ele, lincha ele. Vamos lixar ele. Vai, arrebenta com ele, cara. Arrebenta com ele, cara. Boa, maluco, lixa ele. Vai pular não, vai pular não. Vai ter que pular então. Aí, ó, aí, ó. Maldou, mano. Tá aí, aí, né, cowboy? Foda, eu tô esperando eu voltar aqui no hospital. Vamos lá na favela? Bora. 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 Já entra que acertando os bandidos. Quanto que custa um celular, você sabe? Ó, Chikar, você tá com nós, tá perguntando o quanto que custa o celular, mano? Não, o Toddynho apavorando, você é? O Toddynho. Se eu fosse você descer do ônibus aí, dava um cacete. Eu também, eu resolvi na porrada, na porrada agora, hein? Vamos lá na outra favela? Onde que é a outra favela? Só que você vai ser o primeiro, Toddynho. Você vai ser o primeiro, Toddynho, você sabe. Não, não vou ser o primeiro, não. Os caras queriam pegar o Toddynho. Mas não vai passar o C agora? Não, não vai passar o C. Não, para com isso, para com isso. Não, 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 não. Eita, nossa senhora. Vai virar, vai virar. Vai virar. Ah, não, cara. Ah, olha aí, cara. Agora já era. Olha aí, cara. Como é que um carro daqui toma um caminhão daquilo aqui, cara? Ali, agora é pra chegar ali? Vamos criar um código. A hora que falar um código secreto, todo mundo já sai do espancamento geral, né? Tá bom, tá bom. Sei lá, banana, vai. Fala, pessoal. E aí? Filhos, filhões, é o quê? Fala aí. A gente aqui quer saber o que vocês têm para vender para a gente. Nada, filho. Aqui a gente está fechado. Não tem nada, não. E banana? Não, aqui. Ô, irmão, você está louco? Filho, para fora. Foi mal, cara. Nossa, foder. Eu não consigo bater, ui. Eu não consigo bater, não. Bate dentro aí. Tudo invadiu aí, rapaz. Ô, a polícia está aqui, pô. Vamos embora, cara. Vamos embora. Vamos embora, pai. Vamos embora. Eu não consigo bater, ui. Ô, polícia, espera aí. Não é nóis não. Não é nóis não. Espera aí. Vamos conversar com a polícia, galera. Saudação, saudação, rapaz. Quem é isso, polícia? Saudação, saudação, saudação. Ô, galera, será que esses polícia aí gostam de banana? Eu quero uma base. Aí, ele não quiser, né, cara? E, ó, o cara morreu, ui. O cara está trancado. Baza, fixar da área. Ah, vai cagar, o careca. Ah, olha aí, cara. Ah, mano. Olha aí, rapaziada. Vai puxar a arma, vai batendo o policial. Esse policial é um careca. Que careca, gata. E, ó, o cara morreu, ui. E, ó, o cara morreu, ui. E, ó, o cara morreu, ui.